Olá, meu nome é Maria Luísa Bertandinho Araújo, eu sou estudante de Medicina Veterinária na Escola de Medicina Veterinária e Exotecnia da UFA e hoje eu estou aqui representando o Grupo de Estudos de Caprinas e Ovinos, o GECO, para falar para vocês a respeito das nossas atividades como um grupo de pesquisa, ensino e extensão. O Grupo de Estudos de Caprinas e Ovinos é um grupo que foi criado pelo professor Adelmo Ferreira, com o objetivo de reunir estudantes interessados em estudar a importância social, econômica e sanitária da criação de pequenos ruminantes no estado da Bahia, no Brasil e no mundo. A Bahia é o estado com o maior rebanho efetivo de caprinas e ovinos do Brasil. A maioria desses animais está localizado no semiárido baiano, onde são criados em sistemas de subsistência e servem como fonte de alimentação e renda para as populações rurais. O conhecimento técnico é pouco difundido no semiárido e, diante dessa carência, o GECO surge com a proposta de capacitar e qualificar os estudantes acerca da produção de pequenos ruminantes com o objetivo de melhorar a criação destes animais, expandindo e fortalecendo cada vez mais a cadeia produtiva no nosso estado. Durante 35 anos de história, o GECO vem realizando atividades por toda a Bahia através de ações de extensão universitária. O grupo hoje é coordenado pelo professor Fábio Nicori Costa Souza, médico veterinário formado também pela Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFBA e conta com a participação de 15 estudantes. Nossas atividades como grupo foram pensadas para funcionar de acordo com a tria de ensino, pesquisa e extensão. Durante o semestre letivo, toda semana organizamos palestras ministradas por especialistas na área de produção de pequenos ruminantes para os estudantes da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia, os estudantes da UFBA e também para o público externo à comunidade acadêmica em geral. Além disso, o GECO também organiza e participa de eventos com o objetivo de difundir os conhecimentos para o público também externo à comunidade acadêmica como produtores rurais. Nesse período de isolamento social, o GECO tem utilizado sua página no Instagram para publicar textos informativos a respeito da cadeia produtiva de pequenos ruminantes em linguagem acessível para continuarmos difundindo o nosso conhecimento. As atividades de extensão do GECO se dão através de viagens práticas nas quais os nossos estudantes têm a oportunidade de vivenciar a realidade do campo e de conhecer os produtores de caprinos e ovinos e as suas demandas reais. Nessas viagens, realizamos atendimentos e consultorias aos animais e produtores necessitados. O GECO também participa do manejo de ovinos da Fazenda Experimental da Ufba de Entre Rios e funciona como grupo de apoio às disciplinas MEV 142, Caprino Cultura e Ovinocultura e as ACCS, Desenvolvimento da Fazenda Experimental da Ufba de Entre Rios e Cabrito Ecológico na Catina. Nosso trabalho apoia a realização de diversos trabalhos de conclusão de curso, tanto da graduação quanto da pós-graduação e nós participamos das atividades práticas que envolvem a experimentação desses trabalhos e também abrimos espaço nas nossas reuniões semanais para que esses trabalhos sejam apresentados para a comunidade acadêmica e ao público externo. Inclusive, estamos focados também na realização de projetos de pesquisa da nossa autoria, os quais também vão buscar a melhoria da criação de Caprinos e Ovinos no estado da Bahia. Bom, então era isso que eu tinha para falar a respeito das atividades do grupo de estudo de Caprinos e Ovinos e eu gostaria de encerrar esse vídeo relembrando que todos os estudantes da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia interessados em conhecer e difundir o conhecimento acerca da cadeia produtiva de Caprinos e Ovinos podem participar do GECO sem nenhum tipo de restrição. Nossas reuniões são abertas ao público e eu convido todos a nos conhecerem através da nossa página no Instagram que é arroba GECO UFBA.